A trajetória de um cabeleireiro pode começar com um simples sonho, mas com paixão e determinação, ela pode nos levar a lugares e realizações que nunca imaginamos. Em cada corte e cada estilo, Washington Nunes constrói uma história de arte e transformação, elevando a beleza ao mais alto nível. Hoje, ele compartilha o que inspira desde as passarelas de premiações até suas novas coleções, sua nova coleção nas Ilhas Canárias, revelando que na beleza, assim como na vida, cada etapa é um convite para inovar e inspirar o próximo. Muito bem-vindo, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio número 90 do podcast Corta Bonito. Como sempre, primeiro eu agradeço os apoiadores, né? Obrigado à Beleza na Web Pro, que disponibiliza esse estúdio incrível para a gente levar conteúdo de valor para você, e o Salão 838, que cedeu esse belíssimo cenário, Bom, prepare-se para ouvir um episódio inspirador com Washington Nunes, um dos cabeleireiros mais requisitados pelas celebridades, tá? Influenciadoras, enfim, os grandes nomes aí que você se inspira também. Hoje a gente vai mergulhar na sua trajetória de sucesso, explorar as tendências de coleção de verão lançada nas Ilhas Canárias, e ainda vai saber sobre o projeto e prêmio dos bastidores de seu salão do Beleza Fidalga. Bom, vem com a gente aprender e se inspirar e ver de perto o que faz Washington Nunes a referência no Brasil e no mundo. Agora sim, eu te convido a seguir, né? Você vai ter todo esse conteúdo de valor, então segue o canal, curte, ativa as notificações aí que você vai receber toda semana que tem conteúdo novo. E vou te lembrar também que aí na descrição vai ter um link para você acessar o nosso... A gente tem um projeto de educação, né? O Corta Bonito, ele é uma classe de corte de cabelo, a gente tem classes online, presenciais. Enfim, você vai aprender a fazer cortes que qualquer pessoa vai olhar e vai falar Hum, que corte caro, que sexy. Você vai transformar, aprender o corte caro que eu cobro das mulheres chiques aqui no jardim. Você vai ter acesso a botar isso na sua bancada. Certo? Vai ter uma aula gratuita liberada para vocês aí com o link na bio, na descrição do episódio. E agora, com vocês, a gente volta, né? Hoje eu estou com um incrível Washington Nunes, cabeleireiro de celebridades, embaixador global L'Oreal. E a gente vai falar sobre tudo, tudo que ele está lançando, explorando na carreira e sobre a sua nova coleção de verão. Um espetáculo direto das Ilhas Canárias e sobre o último cabelo dele, né? O último cabelo bombástico de Virgínia, que está dando o que falar. Muito bem-vindo, Washington. Obrigado, mais uma vez, né? Mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui, ainda mais com você, né? Que é um amigo e um profissional que inspira tanta gente. Me inspira também. Obrigado. É sempre um prazer ser convidado por você e agora pelo Corta Bonito. É, o Washington já esteve no podcast, no cabeleireiro chique, quando era cabeleireiro chique, né? Não me lembro o número do episódio. Mas, enfim, se você buscar aí Washington Nunes e cabeleireiro chique, o infinito do podcast, você vai encontrar um episódio dele. Foi um conteúdo bem legal, inclusive, aquele, né? Nossa, juro. Eu fiquei... Eu, para mim, foi um... Não deveria falar isso, deveria ser imparcial, mas foi um dos episódios que eu mais gostei. Fico muito feliz. Amei. É o meu preferido. Bom, vamos lá. A gente já queria começar pelo... Pelo esse cabelo bombástico, né? Da Virginia, que está dando o que falar. Fala um pouco sobre... Eu acho que antes da gente começar, né? Falar sobre o cabelo da Virginia, eu acho que... Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a coleção, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu sou um profissional cabeleireiro, artesão, artista, né? E, mais que isso, eu sou um empresário, entende? Então, eu... Todo o meu ano, né? Eu envolvo aí todas as minhas clientes numa história, numa T e tal, para que eu consiga fazer com que elas... No Brasil, a gente tem isso muito característico nosso, que as mulheres, elas estão ansiosas por mudança, né? E isso é maravilhoso para a gente cabeleireiro, entende? E, inclusive, para a gente artista, a gente consegue aí transitar pelos mundos da beleza e tal, e traduzir o que a gente acha que vai performar super bem ali naquela mulher. Enfim, colocar a nossa arte em prática. E eu faço isso lançando de duas a três coleções por ano. Essas coleções, eu lanço ali com as clientes, às vezes, quando elas chegam, ó, a minha paleta de verão está sendo essa, a minha paleta de inverno está sendo essa, e as técnicas são assim, assado e tal. Isso é um a mais, como se um diferencial também, sabe? Para a minha consumidora, para a minha cliente, ela me olhar com outros olhos assim, e fala, nossa, que legal, ele fez um pantone que ele vai usar, indicar para as clientes dele aí ao longo dessa temporada. Então, eu faço muito isso. E, recentemente, né, eu lancei a Terracota, que é a minha coleção de Sprite Summer. E essa coleção, na verdade, ela é uma coleção onde eu traduzo em tonalidades, em tons terrosos, entende? E, além dessas tonalidades terrosas, é como se em cada cor, em cada visual, eu tirasse um pouco do brilho, fazendo uma cor com um blur, sabe assim? Então, mesmo as loiras muito loiras, elas vão ter uma pegada um pouco mais neutra, entende? Eu trago isso como algo chique, como algo elegante, e eu faço com que elas fiquem ansiosas para mudar, e, enfim, toda hora elas querem novidade. E isso, obviamente, reflete no meu faturamento, e, enfim, elas comentam e tal, e não só elas, né? Eu faço muito isso também para cabeleireiros. Eu acho tão legal, porque os cabeleiros, eles se inspiram, eles dão lá, eles falam no DM, o Vitor responde todos eles, falam no DM, tipo assim, Nunes, que cor que você usou aqui? Quis que aquele tal? Então, eu acho muito incrível a gente conseguir contribuir também, né, com o conhecimento dos outros. Então, por isso que eu posto, sim, para estimular, para fazer, e também faço essa coleção, né, que é sobre o meu calendário aí de cor do ano, para estimular e também para inspirar esses cabeleireiros. E aí, voltando, né, depois que eu lancei essa coleção, eu falei para ela, para a Virgínia, eu falei, ó, vou lançar uma coleção fora, e quando eu voltava, ia ser exatamente o time que ela queria fazer o cabelo, né, nem acreditei que a Virgínia faria o cabelo tão cedo, assim, porque ela acabou de ter bebê, né? Geralmente, a mulher demora uns 3, 4 meses para ir no salão, e naturalmente ela vai, porque começa a incomodar, mas a Virgínia, não, um mesinho, 15 dias, ela já estava mandando mensagem para mim. E aí, a gente falou sobre 3 possíveis visuais, né, que eu acho que ia performar muito bem com a imagem dela e com a vida dela, e aí eu indiquei esse cabelo, né, e tem o que muitas pessoas não sabem, agora, por exemplo, falando da minha coleção, é que assim, a gente vê na passarela, né, a gente vê ali, por exemplo, naquele show que eu postei um vídeo com um pedacinho dele, a gente vê, e, na verdade, na maioria dos meus shows, eu gosto de ir para um lado meio estranho da coisa, entende? Para sair um pouco do óbvio, né, para brincar um pouco com a arte, enfim, para sair um pouco do que eu realmente faço. E, às vezes, a gente tem cabelos na passarela, na passarela, muito loucos, assim, com texturas até que não são tão usuais e tal, mas ali tem uma informação. Eu estou querendo informar a cor que vai bombar naquela temporada ou a textura que vai bombar naquela temporada ou o efeito, propriamente, que vai bombar na temporada. E o que muita gente não sabe é que, assim, na minha própria coleção tem uma negra linda, assim, com cabelo natural, gigante, assim, que eu fiz bem grande, sabe? Frisado, assim, todo... Sabe quando o cabelo cacheado e crespo que você desembaraça bem ele e deixa ele gigantesco? E esse mesmo cabelo é a mesma cor de base da Virgínia, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, aquelas cores todas ali, elas podem ser aplicadas de diferentes formas. Então, a base da Virgínia eu fiz exatamente com aquela cor daquela negra que está ali na passarela, entende? E que jamais... Eu estava até falando para o Vitor que era a mesma forma. Ele falou, nossa, eu jamais imaginaria que seria a mesma forma. O Vitor é meu assessor. Então, é isso. Tem toda essa brincadeira, né, de todos esses lançamentos, mas eu aplico essas cores da forma em que eu identifico, né, em cada cliente, porque cada cliente é única, que vai performar muito bem e tal. Ou, ah, não, Nunes, eu não quero essa abertura de fundo, quero ela mais aqui, mas para ficar prático, vocês fumam um pouquinho a raiz, ou faz assim, faz assado, a gente vai ali, entende? Mas essas coleções são mesmo para me guiar ao longo aí, né, dessa temporada. E aí, voltando para o cabelo da Virgínia, a gente conversou sobre três visuais que eu acho que ia... Ela queria fazer uma mudança, entende? E ela queria fazer uma transformação. Mas vale lembrar também que as minhas transformações nem sempre elas vão ser agressivas ao ponto de, ah, está preto, vou aparecer de cabelo branco, assim, vou aparecer de cabelo vermelho, ou vai ser... Mas a minha transformação, ela está nos detalhes, porque eu acho que o lance... A maioria das mulheres, hoje em dia, elas não querem deixar de ser elas, entende? Elas querem ser elas, mas óbvio, o cabelo, a maquiagem e a beleza, a gente tem um poder que eu acho gigantesco, sabe um facetune que você vai tirando ali, que fazendo uma coisa... A gente consegue fazer isso com o cabelo, entende? Então você tempera de um ladinho ali para potencializar, sei lá, tom dos olhos. Aí você vai ali, corta uma franja, faz... Então você consegue brincar com aquela imagem, entende? Você faz uma projeção, por exemplo, do que você quer. E eu fiz muito isso na Virginia. Quando eu fui mudar, eu queria trazer ela para esse universo de um cabelo... De um cabelo que fosse natural, não tão loiro, não com essa nuance extremamente estourada, uma vez que eu faço também um estudo que a Virginia, por exemplo, ela nunca... Um cabelo loiro, a gente sabe que precisa de uma produção a mais, que a gente precisa de uma maquiagem, de uma coisa assim para deixar esse visual com arte e saúde, mas a Virginia não é essa pessoa. Ela não é essa pessoa que ela vai ficar, tipo, se maquiando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ela é real life, entende? Ela vai aparecer do jeito que ela está ali. Então não conte muito com ela, tipo assim, não faça um cabelo nela que ela vai ter que muito arrumar, que ela vai ter que fazer porque ela não vai, entende? Então foi isso, eu decidi fazer essa tonalidade terrosa, essa base que lembrasse, juro, se você ver a Virginia ao vivo, você vai falar assim, gente, é exatamente a cor do olho dela, entende? Então eu fiz toda essa base exatamente na cor do olho porque aquilo ia, além dessa base, temperar ela, porque era uma nuance bem equilibrada, não era tão fria, mas também não tão quente. Ela tinha brilho, entende? Mas eu deixava esse brilho mais concentrado a partir da linha dos olhos, até porque, lembra do blur que eu falei que eu faço para tirar esse brilho? Eu faço mais nessa região porque a brasileira não gosta de nada que acende, entende? Óbvio, nada que acende, nada que fica muito, e aí eu tiro só o brilho, a cor ela, é como se a cor ela continuasse, mas sabe aquele aceso? Eu vou lá e só equilibro isso, entende? Porque senão ela também, assim como qualquer outra mulher real, não vai se acostumar. E aí o bate-papo nosso é, a gente não pode se inspirar muito em cabelos óbvios, porque eu acho que você, sendo uma formadora de opinião, e as pessoas se inspiram sim, as pessoas vão atrás, querem fazer, que é isso, que é aquilo, querem, tem gente que chega no salão e nem quer ouvir o que eu, entendeu? Fala assim, eu quero o cabelo da Virgina. Não quer essa mercilidade de cabora? entende? Quero o cabelo da Virgina. Óbvio que eu, como profissional, vou ali conduzir aquela conversa porque eu estou ali para indicar sempre o melhor e para levar aquela imagem para o melhor caminho. Enfim, e aí a gente conversou sobre isso, mas o meu trabalho também enquanto profissional é, nós estamos falando da maior influenciadora, ou melhor, blogger do mundo, entende? O que a Virgina faz, só ela faz, sabe assim? Eu não conheço outras mundo afora que tem o alcance que ela tem, sabe assim? Então, eu preciso mapear diversas interferências aí. A gente está falando de uma pessoa que está toda hora ali na produção, no SBT fazendo baby, deixando liso, piastra, isso e aquilo, milhões de ferramentas de calor, né? E a gente sabe também que em casa, a Virgina tem uma vida muito corrida, ela trata o cabelo, mas a gente sabe que tratamento no salão é muito mais potencializado, a gente tem muito mais resultado. Então, eu tinha que pensar, eu ia fazer uma coloração global, além disso, ela já tinha um cabelo processado, muito, que usa-se muita ferramenta de calor, então, eu preciso pensar em tudo isso para que o importante para mim sempre vai ser a saúde do cabelo. a saúde do cabelo, porque sem saúde não tem nada, então, quando as pessoas falam assim, a gente estiver até falando no carro, as pessoas falam, nossa, ficou 14 horas no salão, gente, tem umas horas do vídeo aí que se faz antes ali, preparação, e dessa vez, é uma coisa muito legal a se falar, dessa vez, o que acontece? Os outros três últimos visuais, acontece que a cor, as minhas principais, às vezes brigas, até com o L'Oreal e tal, é porque para mim tem que estar muito fiel, o cabelo tem que estar muito fiel no vídeo e tal, porque a gente vai vender aquilo, entende? Então, de outras vezes, aconteceu que a Virginia, que eu falei para ela, mandei uma mensagem para ela, eu falei, Vi, esse vídeo não me atende, porque o cabelo não está fiel, entende? A gente está até, né? Ela falou, então você quer dizer que a minha imagem não serve para você? Eu falei, não, não é isso, é que é super importante para mim, você com o seu alcance, que a gente consiga comunicar exatamente a cor que está ao vivo, exatamente a cor que está assim, tendo em mente, óbvio que luzes são luzes, a luz do salão é uma, a luz da casa é outra, a luz do estúdio é outra, a luz do celular é outra, a luz da câmera é outra, entende? Óbvio, eu não vou fazer um cabelo que atenda todas as luzes e fique exato, isso é impossível, entende? Eu não sei se você concorda com isso, mas isso é impossível, entende? Você vai tirar uma foto dentro e uma fora, mesmo cabelo, mesmo momento diferente. dentro você vai conseguir mais, ver tudo ali, né? Com mais definição, fora é uma explosão de luz, entende? Explosão de luz, você vai ver um cabelo blocado, chapado e tal, mas eu sempre procuro, eu tenho isso comigo assim, sabe? Eu não faço um cabelo para foto, eu faço um cabelo para impressionar ela ao vivo e obviamente vai impressionar na foto, entende? Os meus cabelos, eles têm uma característica muito minha assim, que é esse acabamento, sabe? Então, para mim, é exatamente o que eu falei, né? Em alguns stories que eu postei, eu não estou muito preocupado com o tempo que eu tenho ali para fazer, entende? Não estou muito preocupado, as minhas preocupações vão sempre ser a saúde do cabelo e essa perfeição da cor, entende? Ainda mais se tratando de uma influenciadora que precisa muito da beleza e que, enfim. Então, o que eu fiz? Cada procedimento, o que eu fazia? Primeiro, a gente fez um tratamento de preparação do fio, que é um tratamento que demorou mais ou menos uma hora e meia, depois desse tratamento, metal detox ali em todo o cabelo e depois desse metal detox começou o primeiro processo que foi o processo de coloração global, eu fiz uma coloração global também sem amônia para potencializar ainda mais essa questão do tratamento e essa coloração global que eu uso, ela deixa o cabelo com muito brilho, assim, bem com cara de saudável, sabe? E depois dessa coloração global eu fiz um outro tratamento, né? Que demora mais ou menos de uma hora, né? E depois eu comecei o processo de mechas. Depois desse processo de mechas, esse processo de iluminação, eu fiz um outro tratamento, entende? E depois desse processo de iluminação do outro tratamento, eu esfumei e além desse esfumado, no contraste, eu também reforcei, porque uma vez que essa ponta está clara, a gente está falando de um cabelo de longa duração, não adianta nada eu fazer um cabelo nela ali, que vai chegar 15 dias depois, aquele cabelo não existe mais, ficou tão leve o pigmento e tal que saiu e aquele cabelo que eu vendi não existe mais porque ele já voltou. Então também tem que pensar nisso, além do mais, pensar também que essa ferramenta de calor, você sabe, melhor que ninguém, ferramenta de calor pode desbotar sol, poeira, mar, entendeu? Então o meu pensamento inicial no cabelo é esse, eu trabalhar de forma com que aquele cabelo fique saudável, com que aquela cor dure bastante, entende? E que performe bem com a pele dela. Realmente, eu já ouvi as pessoas falando que tem cabelo seu que tomam dois dias para finalizar, ela vem um dia e às vezes termina no outro. Na verdade, ela faz um dia na cu, a primeira fase de tratamento e tem um tratamento de pós que hoje em dia as clientes chegam no salão falando eu quero aquele do dia seguinte, entende? E tem um tratamento de pós, que é a biocolágeno que a gente faz no dia seguinte, mas não são todas as pessoas que precisam, é só cabelos sensibilizados. O que eu ia era chamar Frank Bar, não sei se já vai falar, acho que fechou, era no Maxud. E tinha um bar de alta coquetelaria, e aí no cardápio vinha escrito lá, alguma coisa do tipo um bom drink leva tempo para ser feito, porque você pedia o drink e você realmente esperava muito para o drink sair, mas era tipo, você ia tomar o melhor drink da sua vida. Realmente, demora mesmo, às vezes um processo incrível, precisa de tempo, paciência. Você sabe que, eu acho até, de extrema importância eu falar isso, a beleza me traumatizou em um momento da minha vida. Ela me traumatizou porque eu trabalhei há muitos anos atrás em um salão que eu considerava chique na minha cidade, porque era um salão que era dentro de uma perfumaria. E eu tinha acabado de voltar para São Paulo na minha primeira tentativa de São Paulo. Então, eu voltei, eu voltei com muita, eu voltei doente e tal. E depois que eu me recuperei, esse salão me fez uma proposta. E quando eu fui embora da minha cidade a primeira vez, eu deixei o salão para minha mãe. Então, esse meu salão nem existia mais. A gente montou um outro salão menor para ela e tal. E aí, quando eu voltei para a minha cidade, eu recebi uma proposta desse lugar. E eu fui trabalhar lá, nessa rede, né, de drogarias que tinha a sua perfumaria e seu salão dentro. Só que tinha muito, uma coisa nessa perfumaria que era assim, eles faziam muitas ações comerciais e uma delas é compre e aplique. Como que é isso? A consumidora compra o produto lá na perfumaria e leva para o cabeleireiro lá dentro aplicar, sem custo. E eu acho, quando eu falo que a beleza me traumatizou, é que eu usei um produto, né, em uma pessoa, numa época que caiu à frente do cabelo dela. Entende? Caiu mesmo à frente. E aquilo foi tão traumático para mim, porque eu acho tão especial essa profissão, porque é tão legal você ter nas mãos o poder de elevar uma pessoa. Imagine, você tem o poder de elevar, mas você também tem o poder de destruir com a autoestima daquela pessoa, entende? E eu me vi ali naquela situação onde a beleza me tirou, assim, de um lugar, né, e eu entrei na beleza porque eu queria fazer moda, né, já contei para você essa história, e eu entrei na beleza porque era fácil e tal, porque minha família não ia conseguir pagar minha faculdade e tal, e eu entrei só por isso, só que depois a beleza me conquistou, eu me apaixonei por esse mercado da beleza e me joguei, assim, tive excelentes resultados, consegui tudo que eu queria, ajudar minha família, isso e aquilo e tal, então, fiquei completamente apaixonado e fui estudar e fui fazer. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu falei, meu Deus, como que é isso? Então, quando eu falo que me traumatizou, foi por isso. Na época que aconteceu isso, assim, juro, eu fiquei uns 20 dias sem trabalhar, entende? E aí, eu saí, em seguida, porque nunca mais eu queria que ninguém, eu queria controlar tudo, entende? Eu queria controlar todos os produtos que eu usava, eu queria controlar as técnicas que eu fazia e tal, porque eu tinha entendido naquele momento que a segurança era o melhor caminho, entende? Se você está seguro, você vai em qualquer lugar, você faz qualquer coisa, entende? E aí, isso é meu, gente, isso não é uma regra para todos os profissionais, mas eu acho que o caminho, sabe? O grande caminho é quando você vai de encontro a isso, assim, a segurança, ela te leva em caminhos inimagináveis, assim, sabe? Então, quando eu entendi que esse era o meu passaporte para a minha estabilidade, entende? Eu falei, não, vai ser assim agora. Eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou me jogar, eu vou fazer tudo que tiver que ser feito, mas eu preciso me sentir muito seguro e automaticamente transferir toda essa segurança para a nossa cliente, porque tem muita mulher traumatizada, tem muita mulher frustrada, entende? Que chega no salão às vezes e que aquela frustração dela vai te atrapalhar, entende? Aquela frustração, aquela insegurança, aquilo, entende que é um sentimento que está ali nela, não tem como desligar, entende? Mas aquilo vai te atrapalhar. Então, qual que é o X da questão? É você saber equilibrar isso, entende? Equilibrar a sua segurança para automaticamente você deixar ela tão segura para a energia dela em um momento que ela está vivendo ou muito menos aquela insegurança refletir no seu trabalho, porque às vezes a gente está super seguro, mas a cliente começa a falar, aí já não está bom tirar, aí já não é isso, aí essa cor aqui da massa que está ficando essa cor, que aquilo automaticamente nos gera uma insegurança, entende? E não é isso, qual que é a sua mensagem com isso? É dizer que tudo que eu faço hoje é o que me deixa poderoso, assim. Quando eu falo poderoso, quando você vai fazer um cabelo você fala assim, é isso, eu vou fazer isso, que esse caminho que eu vou seguir assim, eu não vou ter erro, entende? É normal errar, não é isso, mas eu não quero errar, entende? Eu quero fazer ali meu trabalho e ter sucesso com ele, porque é tão legal, você virar ali a cadeirinha, acho que a parte mais sensacional da minha profissão, da nossa, é quando você vira a cadeirinha ali da cliente, você vê aqueles olhinhos brilhando, e você fala, puta, eu fiz o certo, assim, sabe? Eu estou no caminho certo. Então é isso, essa coisa das horas, eu tiro da frente, eu não gosto de trabalhar correndo, eu não gosto de trabalhar cronometrado, embora tenha muitas coisas, palco, evento, show, isso, aquilo e tal, você tem sim ali seu cronômetro, mas no salão, entende? Eu gosto de ter a liberdade para criar, então quando a minha cliente, ela chega para mim e fala assim, Nunes, eu tenho três horas para fazer meu cabelo, quatro, então a gente, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar sem o horário hoje, não tem problema, mas eu prefiro fazer seu cabelo com calma, eu quero dar atenção, entende? Eu quero dar atenção, eu quero ir ali, eu quero eu fazer aquele esfumado, esse de toda aquela cor, sabe? Conversar com ela, ter ali pelo menos meia hora, uma hora que seja, 40 minutos, para conversar com ela, para deixar ela nesse campo de segurança, sabe? Para que eu possa executar ali minha arte, entende? Então essa coisa das 10 horas, a gente terminou na verdade o cabelo da Virginia meia noite, mas aí foi maquiar, foi fazer fotos, foi calacar roupa, foi fazer isso, foi fazer aquilo, além disso teve todo esse antes, e a gente falando, nem foi o cabelo mais demorado, porque a gente começou o cabelo dela uma hora da tarde, começou não fazer, mas toda essa parte de filmagem, isso e aquilo, e eu fiz todos esses processos, todas essas etapas, sem medo de ser feliz, e nada, juro para você, e você fazer, eu recebi uma mensagem esses dias, de uma pessoa no Instagram, que falou assim, nossa, eu teria medo de fazer o cabelo dela, porque ela tem muito hater, natural, uma pessoa muito grande da internet e tal, e aí, gente, é muito normal sentir medo, eu tenho muito medo de muita coisa, mas eu acho que o X da questão, é você não deixar com que esse medo te domine, eu faço as coisas com medo. Quando eu falo dessa segurança, o que você atribui a essa segurança, como faz para conquistar, tipo, o cabeleireiro que está assistindo, ele ainda é inseguro, quando a pessoa, ele está, às vezes está até seguro, igual você falou ali, durante o processo, antes do processo, mas durante o processo, a cliente questionou, está vindo certo, e ele começa até a se atrapalhar ali, o que você atribui a essa segurança? A segurança é nos seus processos mesmo, o que eu vou fazer ali, para eu chegar naquele resultado, mas para eu entregar um resultado, porque a mulher é assim, inclusive a brasileira, que é extremamente perfeccionista, isso é ótimo também, porque isso faz com que se revele muitos profissionais, porque se tem muita mulher exigente, o profissional cada vez mais vai ficar exigente, ele se forma assim, um grande profissional, mas, por exemplo assim, tem processos que eu faço, que eu tenho certeza daquele resultado, então vou fazer isso, não é que ninguém me contou, é certeza mesmo, é conta, é matemática, entende? Eu vou fazer isso, que vai refletir nisso, que isso é aquilo, não, isso aqui não vai desbotar, mas não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, então todos esses processos, que levam tempo, há testes, testes, óbvio, educação é o caminho, eu estudei no mundo inteiro, e investi muito, se eu for pensar hoje em dia, quanto eu investi na minha carreira, eu posso falar que foi mais de um milhão, alguma assim, sabe? Estudei muito, estudei, me joguei, enfim, outra coisa também, que eu estudei moda, então isso era uma mais, assim, para a minha profissão, porque eu cheguei num lugar, que de fato era onde tudo acontecia, mas a oferta era muito grande, porque tinha muita gente boa, então eu comecei a fazer um mapinha ali, da minha carreira, e olhar o que os cabeleireiros bons, e de sucesso tinham, que eu precisava ter, e o que eles não tinham, mas o que eles não tinham, que eu também precisava ter, e aí eu vi essa coisa do link da moda, com a beleza, porque eu não queria só entender, sobre rosto, eu queria entender sobre um total look, sabe? Quando tudo, quando tudo casa, entende? E aí automaticamente, né, se eu tenho esse a mais, né, enfim, e isso refletiu muito positivamente, na minha carreira, na L'Oreal, em tudo, né, que envolve essa coisa da moda, assim, de ter feito essa fusão, então, quando eu falo para você, o que que te deixa seguro? Todos os visuais que eu vou fazer, eu tenho muita certeza do que eu estou fazendo, porque se eu não tiver, eu vou falar para a cliente, vamos partir para esse aqui, porque esse aqui, eu vou falar todos os prós e contras desse, não para convencer ela, e eu até falar, esse tipo de nuance e tal, eu não fiz, e aí tem muita gente que fala assim, poxa, mas você vai se expor para a cliente, ela vai falar assim, poxa, não sabe fazer, muito pelo contrário, quando você usa a sua honestidade ali para falar, não é que não sabe fazer, mas existem cabelos e cabelos, né, exatamente também como muitas pessoas, até pegando esse embalo da Virginia, tem muitas pessoas que falam assim, ah, a cliente chega no salão querendo esse cabelo aqui, mas precisa disso, 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 daquilo, sim, precisa de tudo isso, entende? Quando você vai fazer uma abertura de fundo, isso é alta manutenção, não é um cabelo de baixa manutenção, entende? Que automaticamente, o que eu enxergo? Eu, eu sou um cara tão perfeccionista, que eu não fico pensando nos poréns, óbvio, aquilo tem que funcionar para a minha cliente, entende? Mas, eu acho, esse caminho da saúde é o que me pega, entende? Então, quando eu comecei as aberturas de fundo lá atrás, não foi só para uma estética, pela estética que eu queria mudar, isso era uau, isso fantástico e tal, mas eu pensei muito nessa, porque eu tinha muita cliente, né, muito loira, que dois dedinhos ali de raiz, o que que elas iam? Iam para o salão, falar, ai, já queria retocar, ainda mais, eu atendo muitas influenciadoras, né, que modelo e tal, que precisa muito da imagem, entende? Ai, não, mas aqui, gente, a gente sabe, processo de descoloração, eu não sou Deus, eu sou só um cabeleireiro, entende? Processo de descoloração, é processo de descoloração, então, eu, com esse apelo que eu tenho de saúde, né, de ter esses resultados aí, né, dessas cores maravilhosas e tal, mas impressionar a cliente ali, em um aninho comigo, e ela fala, porra, meu cabelo super evoluiu, né, com você aqui, então, o meu foco principal vai ser sempre impressionar a minha cliente, não só com a cor, acho que a cor é óbvia, assim, é algo que eu faço muito e tal, então vai ficar muito incrível, mas, pra mim, é um orgulho, quando eu chego ali em um ano, que ela tá comigo e fala, ó, tá vendo como seu cabelo, como você tem muito mais volume, como o cabelo tá muito mais saudável, então, meu foco é isso, então, essa segurança é sempre em volta disso, assim, sabe, Gabi, eu fazer tudo que precisa ser feito, né, para que eu consiga entregar ali um cabelo, que realmente, não encante ela somente aí da cor, mas que vai ser um cabelo muito duradouro, que vai ser um cabelo, assim, muito bonito, que ela vai voltar pra retocar gostando muito do que tá, então, é um cabelo de alta manutenção, mas, automaticamente, que não é um cabelo que eu vou ficar descolorindo toda hora, é um cabelo que eu vou só dar aquela quebradinha na raiz, e aquilo vai me atender, vai atender duas necessidades minhas, a primeira, a questão da saúde, a segunda, que ela vai estar sempre com a beleza ali, parecendo que tá recém-feita, entende? Então, essa coisa da abertura de fundo, veio para revolucionar a questão estética de cor, né, por isso que eu venho trazendo e batendo cada vez mais nessa tecla, mas ela também, ela não veio só pra atender essa necessidade, pra atender também a questão de saúde, e muito me impressiona, é que eu vejo que muitos cabeleireiros criticam, né, essa coisa de, abre o fundo, é alta manutenção, que isso, que aquilo, gente, não é pra criticar, é pra surfar na onda, entende? É pra se jogar aí, ganhando dinheiro com as clientes, sabe, fazendo visual, gente, coloração é o caminho, porque são infinitas possibilidades de cor, são infinitas possibilidades de efeito, e dá pra você brincar, sabe assim? E sair da mesmice, e ainda respeitando aí, a saúde do cabelo da cliente, né? Então, por isso que eu entrei muito nesse mergulho, dessas aberturas de fundo. Você falou do cabeleireiro aproveitar ali pra surfar, pra ganhar dinheiro, se a gente for pensar no cabeleireiro que tá na luta ali, batalhando, que ele não é nem satisfeito com o tanto de cliente que ele tem, com o faturamento, nem com o preço que ele cobra, ele fala, ó, eu cobro isso, mas a minha cliente, ela reclama, ela acha caro, eu vejo ela tá postando foto na Disney, ela tá com aquela calça jeans cara, mas ela acha caro o meu preço ainda. O que que você justifica, assim, o que que você atribui ao seu preço alto? Eu acho que cada lugar é um lugar, né? As mulheres, elas têm muito isso, até eu tenho muitos cabeleiros de fora que falam assim, Nunes, é chocante que as clientes reclamam, mas elas estão toda hora em São Paulo fazendo cabelo. Eu acho que isso é muito posicionamento, entende? Eu, lá na cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, meu corte, o corte de todo mundo da cidade era 5 reais, na época. O meu era 15. Chegou a 20, saí de lá no auge 25. Tinha mulheres que chegavam, teve uma mulher, eu me lembro como hoje, teve uma mulher que ela chegou no meu salão assim, eu já tinha vindo pra São Paulo, e tava voltando pra atender lá de vez em quando, ela chegou no meu salão e falou assim, eu não entendo porque que você tá cobrando tudo isso, sendo que lá em Montes Claros, que é uma cidade próxima da minha, umas 5 horinhas, lá em Montes Claros tem um cabeleireiro assim, 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 assado, que cobra isso. eu falei, então, eu acho que aí tem um, né, eu não tô querendo ser grosso, né, muito menos, até porque a cliente, ela tem o direito dela pedir menos, entende? Mas é também o direito meu, a não dar o menos que ela precisa e pede. Então, eu falei pra ela, então a minha sugestão é que você vá em Montes Claros, fazer o cabeleireiro com essa pessoa que você tá falando, que é, né, isso e aquilo e tal. E é isso. E eu sempre bati. Você já tinha esse dom da palavra assim? Se não tivesse uma alma no meu salão, pra fazer o cabelo, eu tinha minha mãe ali, entendeu? Pra morar, pra ficar, pra aquilo e tal, sabe? Mas eu tinha... Você já tinha essa habilidade de falar? Eu tinha um foco. Claro e tranquilo assim. Eu tinha um foco. Eu tinha um foco. Isso é outra coisa que você viu. Pode atribuir a segurança, né? Sim, óbvio. A segurança, ela vem cada vez mais, né, conforme os resultados, entende? Mas também, sabe? Vamos lá, já que a gente tá falando de dica, uma dica super importante é você ter duas opções. Tem a UAU caro e tem ali o que é intermediário, porque eu acho que todo cabeleireiro tem que trabalhar com o que é bom. Entende? Tem que trabalhar, tem que se valorizar, essa profissão, ela é muito especial, entende? Então, desvaloriza, trabalha com o que é bom, é muito legal você acordar todos os dias, sabe? Gente, é a nossa vida, né? Porque não é fácil ficar ali 10, 12 horas em pé, entende? Trabalhando. Então, a gente sacrifica um bem que a gente tem, assim, muito precioso, que é a nossa vida. Entende? É um trabalho manual, braçal ali, que exige muito da gente. Entende? A gente vê, e muitos cabeleireiros, inclusive amigos, sabe? Cheio de sequelas aí, por conta da carreira. Todas as carreiras tem isso, mas eu acho que a beleza é um pouquinho mais. A gente fica muitas horas em pé, sabe? Fazendo química ali o dia inteiro e tal. Então, sim, tem que se valorizar, sabe? Tem que se olhar como marca, tem que se olhar como CNPJ, tem que, entendeu? E, então, essa questão do, do, sempre tem ali duas opções. Mulher gosta de coisa boa, mulher gosta de qualidade. Se ela não fizer nessa primeira vez, ah, digamos que, vamos lá, uma dicasinha rápida. Ah, digamos que eu tenha aqui dois tipos de clareador. Esse clareador que tem isso, isso, isso e aquilo, e que eu coloco um protetor aqui, que eu vou fazer com esse tipo de tonalizante, que eu vou fazer que esse aqui também, esse pacote ali, eu tenho um tratamento, que isso, que aquilo, mas tenho esse aqui, que é o básico, que é o cru, que é aqui, ó, esse descolorante, que é o ok, que é o basicão, que é o de né, que não tem muita tecnologia, mas vai clarear, vai revelar um tom lindo, mas esse aqui, luminoso, brilhoso, saudável, tratado, esse aqui não vai quebrar seu cabelo, nada disso, porque eu só trabalho com o que é bom. E a gente faz uma ampolinha básica, que custa tanto. Mas que ela não faça, esse aqui, ela vai ficar na cabeça, e da próxima vez, ela vai juntar pra fazer isso, isso aconteceu muito comigo, entendeu? E eu acho que o X da questão também, tá em você não insistir tanto, deixa que ela escolha, entende? Não, mas fica tranquilo, mas uma próxima vez, esse programa pra fazer isso, que você vai amar. ela vai voltar. Boa dica. Ela vai voltar, ela vai fazer isso aqui, então é aí que você começa, é aí que você começa a se posicionar, sim, e chega lá naquele lugarzinho da segurança que a gente tá falando, entende? Que é a chave de tudo, sabe? E você, sabe, tipo assim, e essa coisa do tempo, gente, eu sei, eu moro na cidade mais louca, pode se dizer até do mundo, porque é uma cidade gigantesca, São Paulo, e que as pessoas não têm tempo, porque as pessoas, só que eu preciso de, um dia, dois dias dela no ano, é só isso, é dois dias que ela pode fazer ali, ó, trabalhando, mulher, ela vai encontrar, ela vai encontrar ali uma possibilidade pra ela encaixar, eu atendo as maiores executivas do sucesso aqui do Brasil, entende? E elas conseguem, elas encaixam, eu levo ela pra uma salinha ali com o computador, fico em reunião, vai lá o assistente, ó, e eu, biquinho fechado, vamos fazer, não, vamos ali, não, tira esse exercício pra você e tal, esse exercício, ele é muito desgastante, entende? Mas eu prefiro essa maneira de ser desgastante do que um corte químico, um cabelo ali que chega na, meus cabelos, graças a Deus, e todo esse comprometimento, sabe, meu e de toda a minha equipe, entende? Todo esse perfeccionismo, é cabelo que se vende na fila do pão, entende? É um cabelo que não precisa, sabe, aquele cabelo que vai estar natural ali, que vai estar bonito, né, é o nosso trabalho, assim, né, e as pessoas vão falar quantas, quantas vezes, pessoas no aeroporto, tipo, vindo fazer o cabelo, e a cliente falou, não, não sei nem se eu vou fazer o cabelo, porque eu tô ali no aeroporto, e a mulher falou, nossa, que lindo esse cabelo, onde você faz? É sobre isso, é exatamente sobre isso, entende? Então, são cabelos, assim, que vão levar um tempo maior, que não vai ter retorno, entende? que eu vou ensinar, cuidar, as mulheres, tem uma coisa também, é legal muito os salões pensarem nessa performance absoluta de tratamento, assim, sabe? Porque as mulheres, elas estão cada vez mais indo atrás de informação, muitas mulheres, é uma pesquisa básica que eu fiz no meu salão, muitas mulheres já chegam e falam assim, ai, eu prefiro às vezes que você me indica todos esses produtos, mas de fora, eu preciso que elas se tratem, tratem, não quero saber se elas vão tratar no salão, entendeu? Eu só preciso que elas se tratem, porque ali na minha época da cor, esse cabelo vai estar ótimo, sabe? Então, indico ali as linhas, e muitas delas já tem a consciência de que não é qualquer salão que elas podem tratar, porque muitos salões não tem aquela sensibilidade de falar assim, pô, vou fazer um super tratamento, meus assistentes, meus assistentes coloristas, eles sofrem, entende? Porque não pode colocar secador muito em cima, depois de um tratamento, seca aquele cabelo ali, usa muito protetor térmico, além do protetor térmico, mesmo que pese um pouquinho, não tem problema, sabe? ou às vezes, se a cliente puder, ó, bater o secador, sair do salão, deixar esse cabelo respirar, muita amectação em casa, é conscientizar, entende? E formar as nossas consumidoras, cada vez mais cuidar do cabelo, e isso vai refletir aqui, na gente, no salão. Então, as mulheres, quando eu falo isso de tratamento, é super importante para os salões, para os cabeleireiros, e para os empresários também, sabe? Porque o futuro, sabe? Eu queria muito que tivesse o presente aqui, mas o futuro é do tratamento, assim, sabe? E é a base de tudo, se você for parar para pensar, né? Então, lá no meu salão é a risca, eu acho que o meu maior faturamento, hoje em dia, que muita gente acha que é cor e corte, mas o meu maior faturamento é tratamento, E falando do salão, você, o Austin Unis, é uma grande marca, que a gente acompanha, né? E o Beleza Fidalga é uma outra grande marca, né? Que por sinal, agora, o melhor salão do país, né? Que é muito feliz, né? Segundo o nosso Beleza na Web, Beleza Experience, né? Como que é para você lidar com duas marcas, a diferença disso, como você toca uma a outra, e o que que você atribui a colocar esse salão como o melhor salão do país? Eu acho que, assim, essa história de melhor salão do país, tem muitos salões fantásticos, e que tem excelentes resultados, e ao longo do ano, e a gente sabe muito bem, então, eu não acredito nessa coisa de melhor, né? De, que bom que a gente foi ali, né? Recebeu um prêmio, foi ali naquele lugar, mas tem muita gente boa, e muitos salões, assim, muito disruptivos aqui no país. Mas quem tem o prêmio é o Fidalga. Então, a gente, o nosso, o meu trabalho, né? Para com, como gestor, né? E como empresário, essa novidade, ela veio para atender, é uma necessidade minha, tá? Eu estou cada vez mais ressignificando a minha maneira de trabalhar, né? E quando eu digo isso, eu quero dizer que, assim, eu acho que eu preciso muito ter a consciência de qual era o meu lugar e onde eu consegui chegar através dessa arte, através das minhas mãos, através da beleza, né? E eu acho que essa coisa do sucesso, ela é tão peculiar, assim, sabe? Não sei, eu considero, para mim, sucesso é fazer aquilo que eu acabei de falar, virar a cadeirinha ali, aqueles olhinhos se encherem, e eu dar aquelas cargas ali de felicidade, o sucesso para mim é isso, entende? E só que acontece que uma vez quando você, né, atende muitas celebridades influenciadoras, e enfim, posta muito visuais, assim como eu falei, para inspirar as pessoas, isso e aquilo, você acaba indo para um lugar de uma extrema procura, né? Dos excessos, entende? E eu entendo, eu sou, Gabi, eu falo olhando, assim, bem nos seus olhos, que eu sou apaixonado, apaixonado, assim, eu sou completamente obcecado pela minha carreira, e pela, sabe, por ser cabeleireiro, entende? E o que me, o que me, o que me fez ser assim, foi exatamente o meu olhar, essa minha criatividade, sabe, a maneira com que eu levo todos os meus visuais, toda essa minha carreira e tudo, a linha de produção, ela dá uma engolida na gente, entende? Essa coisa do faturar, porque eu preciso faturar, porque eu preciso crescer, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo, querendo ou não, você acaba tendo que atender muitas pessoas por dia, né, e é muito legal isso, mas, eu acho que eu estou olhando de uma forma diferente para a minha carreira, eu não quero, eu não quero ficar vulnerável ao ponto de chegar lá na frente e eu me cansar de tudo isso, não, porque isso me faz sentir vivo, entendeu? Isso me faz assim, sabe quando você acorda assim, vibrando para começar seu dia, entende? e a linha de produção é algo que me incomoda, é algo que me dá uma freada, assim, sabe? Então, o meu plano para com o futuro é fazer com que eu, eu faça com que a minha marca se torne uma boutique mesmo, assim, sabe? Com que eu consiga atender, hoje eu atendo em média de 45 pessoas por dia com a minha equipe, entende? Dentro de tratamentos, colorações, mechas, cortes, mas eu estava fazendo 16 cortes por dia, isso é insano, entendeu? E aí você faz 16 cortes por dia, mas eu amo criar, né? Como que você vai criar em 16? Entendeu? Eu amo criar, então eu também, nessa questão do corte, né? Eu dobrei o valor do meu corte e isso foi ideia das clientes mesmo, dela falando, Nunes, porque eu quero ter ali meus 30 minutos com a cliente, sabe? Eu quero ter meus, sei lá, 10, 15 minutos para conversar, mais 20 aí para fazer meu corte, me dedicar, olhar e, muitas vezes, identificar no comportamental dela que ela não está conseguindo, eu não estou conseguindo falar, entende? Então, eu acho que tem me incomodado muito, então no futuro eu quero diminuir muito, eu tenho diminuído já, né? Comecei a fazer umas, umas adaptações para eu diminuir, porque sim, eu gosto muito de ser cabeleireiro, eu gosto muito de trabalhar com o cabelo e essa coisa de chegar no final, assim, não é crítica para ninguém, tá? É só para, é só como eu me sinto, mas essa coisa de chegar no final, assim, dar um beijinho na cliente e não ter mal pegado no cabelo dela, me incomoda muito, assim, sabe? Então, eu prefiro, né, o ticket médio do meu salão, ele é um ticket médio bem alto, né? Mas, eu estou cada vez mais indo para esse caminho de atender menos pessoas, mas conseguir, como um bom capricorniano, controlar tudo. Quando você fala de boutique, você fala de Washington Nunes, é porque o salão Beleza Vidalga está aumentando, isso de Washington Nunes. Falando, falando o caminho que eu quero seguir para com a minha carreira, né? Agora, vamos falar da minha marca, que é o Fidalga. Eu decidi, né, expandir aí o meu negócio, primeiro porque eu não gosto de salão, eu não gosto de sensação de salão cheio. O que é salão cheio para mim? Não ter lugar para sentar, para mim, isso é o horror da experiência, entende? E eu já cheguei em muitos momentos no meu salão que não tinha lugar para sentar, entende? E olha que lá só tem eu e mais uma cabeleireira, né? Então a gente usa todas essas cadeiras. Então chegou num momento em que eu falei assim, não gente, barulho de secador. Não é que o barulho de secador incomoda os meus ouvidos, não me incomoda só de estar incomodando a cliente. Esse barulho de secador, essa conversa que todo mundo está conseguindo ouvir, e não sei o que, eu gosto dessa coisa da cliente viver uma experiência mesmo de beleza, sabe? Uma experiência de relaxamento, por quê? Também tem que atender lá a necessidade que se ela estiver em um lugar enlouquecedor, ela jamais vai conseguir ficar 12 horas no salão, 10 horas no salão, entende? Então é tudo muito pensado. Então o Beleza Fidalga novo, né? Que é assim, é mil metros quadrados, né? O salão, o Beleza Fidalga novo, ele é quase 5 vezes maior, o atual, e vai ter eu, eu e a Fran, que é essa cabeleireira, mais 8 cabeleireiros, só terão 10 cabeleireiros, em um salão que facilmente eu conseguiria alocar 20 cabeleireiros, mas não. Um cabeleireiro que usa, por exemplo, 5 cadeiras, ele vai ter 10, entende? Porque eu quero esse conforto, eu quero esse bem-estar, assim, sabe? E por que que eu decidi, além de tudo isso, de deixar esse salão com essa sensação, com essa cara de cada vez mais gostoso, assim, sabe um ambiente que você entra e fala assim, nossa, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui porque é muito gostoso, sabe? É sobre isso, assim, meu projeto, e tem também minha carreira internacional, né, Gab? O Fidalga atual, ele depende muito do Washington, né? Muito assim, então se eu saio, um faturamento que é 100%, ele cai para uns 40, entende? Então eu quero fazer porque eu quero me dedicar, eu quero viver novas experiências da minha carreira, futuramente, né, eu quero montar outros salões fora, um ou dois ou três, esse é o meu sonho topo da minha pirâmide, assim, da minha carreira, porque eu quero, eu quero, não é sobre, não tem a ver sobre rede, ou sobre, né, de salão, não é sobre isso, eu quero ter para eu morar em vários lugares ao mesmo tempo e automaticamente aprender com aquela cultura, aprender com aquele negócio estando fora e fazer com que o meu negócio do Brasil floresça cada vez mais e vice-versa, sabe? É que em todas essas inspirações e experiências vai, tipo, dando combustível para esse negócio ficar cada vez mais forte e querer ser cada vez mais. Então esse é o meu sonho do topo da minha pirâmide. Essa era a minha pergunta que eu estava já ansioso para fazer aqui, né? A gente estava falando sobre, né, a marca Washington Nunes ter um salão, né, um salão que agora foi reconhecido, premiado aí como o melhor do país e aí tem a sua questão ainda como embaixador de L'Oreal, né, embaixador global, né, de novo, embaixador do mundo, né, da marca. Queria saber também como que é lidar, como que é esse momento da sua vida que parece que é, como se diz, um momento incrível, né, você faz as celebridades mais relevantes aí, mais engajadas aí do país, talvez do mundo, né, está com o salão premiado, está, foi nomeado, reassinou, né, fez o contrato aí de embaixador global. É, nacional também. Como que é esse momento? Esse momento, é, o momento que eu estou vivendo na minha vida já é muito especial, né, e quando eu falo especial, eu quero dizer, eu estou num momento também de vida pessoal, é, de muita, como que eu posso dizer, de muita descoberta, né, eu falei que, esses dias eu vi um vídeo atrás, falei até para um amigo, eu falei, amigo, eu estou doido para que os, os 40 cheguem, não que eu quero ficar velho, entende? Mas é que eu, eu converso com pessoas de 40, de 50, de gente, e aquilo parece música para os meus ouvidos, sabe? É, de experiência, de tudo que envolve, eu acho que a gente, quando a gente tem 30, a gente é muito emocionado, né, e eu gosto de ser emocionado, eu gosto, mas eu sinto muito tudo, entende? Então, está sendo um momento em que eu tenho, estou tendo que realmente olhar para dentro, né, e mais que isso, me dedicar, né, mesmo com o tempo que eu tenho, que não é muito, tá, porque meu tempo, ele é bem dedicado à minha carreira, é, mas também, né, surfo, faço as coisas, me jogo e tal, para dar uma desacelerada, é, mas 85% do meu tempo, hoje em dia, é para a minha carreira, então, é, eu... Mas não tem tempo nem para dormir, né, porque é, duas horas da manhã, está na academia. Eu lá treinando, é, é, enfim, é uma confusão, e aí, essa, esse momento é muito importante para mim, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim, juro, na cara dura, às vezes, em evento, em L'Oreal, tipo, eu falo assim, nossa, Nunes, é, você está há muito tempo em L'Oreal, né, você, tipo assim, várias pessoas, né, conhece o movimento, várias pessoas passam, isso e aquilo, e você lá, e você isso, e você aquilo, e você continua, e que não sei o que e tal. Eu amo aquela marca. E você, o seu cachê bilionário, ele vem em euro? Eu considero, eu considero, eu considero aquela marca, tipo assim, eu tenho uma consideração gigantesca pela aquela marca, porque esse Washington de hoje, a construção desse profissional, eu também devo a ela. Sabe aquele, sabe um casalzinho que você pega ali na mão e você segue juntos? Eu tenho muito isso com L'Oreal, assim, todas as marcas, ou todas as marcas, não, em todas as relações, você tem, pelo mínimo que seja, de problema, mas você tem. Mas eu quero continuar tendo esses problemas com a minha marca, com a L'Oreal, que eu tenho intimidade, que eu tenho a liberdade, que eu tenho uma história, entende? Que me faz chegar cada vez mais, longe também, eu considero que L'Oreal é muito significativo, importante para mim, eu aprendo muito com ela, assim, e agora nessa experiência global também, assim, é diferente, aqui o mercado nacional, a gente conhece, expressão, o que que o cabeleireiro gosta, o que que não gosta, a gente faz, mas é foda, né? Tipo, no final do ano passado, eu fiz um workshop para 700 pessoas da China, entendeu? Então, assim, você vai aprendendo, você vai se jogando. tornar esse global. Teve alguma coisa, alguma orientação antes, tipo, alguma coisa que a marca precisava para ter o global que te trouxe, que te falou assim, ó, a marca para ser global precisa disso. Eu acho que eu, você precisa ter um pouco de presença, de pau, que eu venho construindo cada vez mais, assim. Eu acho que é muito importante esse lado técnico da marca, obviamente, mas eles querem os dois, entende? E eu, eu, eu não sou um showman, né? Eu sou um cabeleireiro. Eu gosto de ser o cabeleireiro, entende? Mas, em muitos lugares, né? E para tocar, né? Também as pessoas e tal, ou para fazer com que essas pessoas te ouçam, prestem atenção ali no que você está falando e tal, você precisa sim incorporar, né? Esse showman, que eu estou no processo, né? E tem sim algumas, né? Algumas, muitas regrinhas aí, que você, que vem, né? Junto com toda essa proposta que você precisa entregar, mas, como eu te falei, assim, amedronta muito, né? Mas eu não vou deixar, o medo ele não me domina, entende? Então, tem muitas entregas e eu acho muito desafiador essa coisa de achava, mas hoje eu estou bem, muito bem com isso, né? Fazer um show para mil pessoas, antigamente, ah, você sabe muito bem do que eu estou falando, antigamente você me via no palco fazendo o que? Atrás? Rezando, desesperado, parecendo um doido, tremendo isso, aquilo e tal, né? Hoje em dia, graças a Deus isso não acontece mais, né? Então a gente vai evoluindo e L'Oreal teve muito isso de pegar na minha mão, sabe assim? E você, você está numa posição que a gente, se a gente for pensar naquele, aquela, aquele termo de pareto, né? Que todo, você tem aquele 0,8 que representa todo o resto, né? Você deve estar numa pirâmide ali, que está, tipo, muito pouquíssimos cabelos, eu vou chutar o 0,8% dos cabelos, que eu acho que dentro desse 0,8 deve ter outro 0,8 que você está ali, tipo, no mínimo do mínimo. Poucos nesse patamar que você está, né? Tipo, de assinar uma marca global, uma marca que tem lá, sei mais, mais de 100 anos, né? Você está, tipo, na maior marca de cosméticos do planeta. Exatamente, você está lá como o principal artista, a pessoa, o artista mais importante da marca. provavelmente você tem contatos com, existe outros cabeleireiros que estão ali nesse 0,8%, pouquíssimos no mundo. Você tem contato com essas pessoas? Ah, sim. O que você consegue trazer daí? Tipo, outros cabeleireiros que sonham ou já conquistaram isso, de ter um salão em algum lugar do mundo, diferente do que ele, de onde é a base dele. Como que é isso? Eu, na L'Oreal, a gente tem oito embaixadores globais, né? Que respondem pelo mundo inteiro e que são embaixadores de todos os países, assim. Todos eles têm as suas características, que são só deles, assim, né? E tem dois profissionais que eu me identifico bastante, na verdade dois não, eu me identifico com todos. Eles são realmente, assim, muito talentosos e quando eu entrei eu falei, gente, eu estou ansioso para trabalhar com essas pessoas, para trocar com essas pessoas e, enfim, para a gente, né? Quando eu falo trocar, mesmo vocês estando em um estúdio ali, fazendo cabelos distintos, você aprende, você olha, você é isso, você é aquilo, você olha, né? Para, para, enfim, para aquela técnica com outros olhos e tal, então são pessoas muito cheias e com muito conhecimento, com muita base e tal. Então, eu tenho esse contato, eu me senti, eu me senti bem, abraçado quando eu cheguei, né? Nesse, no, no, no embaixador global, não só pelos embaixadores globais, mas por todos, por todo o time de L'Oréal da França, né? Que é onde o mundo inteiro responde para a França. Então, eu me senti muito acolhido, assim, então foi uma, foi uma viradinha de chave, que não foi tão, né? Eu, como eu falei, assim, sou extremamente exigente. Eu sou extremamente exigente, tenho uma característica na minha carreira que eu faço e que aquilo eu vou fazer como se não houvesse amanhã. Eu adoro impressionar. Adoro. Adoro ver gente feliz e vibrando com aquilo e, entendeu? Eu adoro, assim, então tudo que eu vou fazer, o meu assessor, ele sempre, a minha irmã, ela sempre fala, ela fala assim, Washington, vai com calma, porque tudo que você quer fazer, começa assim, e daqui a pouco é, todos esses shows de fora, eu controlo todo ele daqui, levo equipe, levo figurino, tipo, levo tudo daqui do Brasil. E eu vejo que nada pode sair do lugar. Qualquer coisa que você vai fazer assim, se faz com muita intenção, né? E tem a, eu não sei se humildade é a palavra, vamos dizer, que você está lá, no, acessando os maiores do mundo, você está aqui, que aqui às vezes a pessoa tem um lance do ego, né? O cabeleireiro que tem um nível mais alto, ele não quer estar na classe do outro cabeleireiro, e ver um curso do outro cabeleireiro, de perto aqui, eu, você já foi lá no, já participou do Quarta Bonito, como aluno, sentado no lugar, sem nenhum lugar privilegiado, sem nenhum, na mesma cadeira que todo mundo, esses dias eu estava no curso do Mar Henrique, você estava lá, focadíssimo, tinha um momento que eu ficava até sem graça, porque eu estava conversando tanto do lado, e você, peraí, quero entender aqui, quero prestar atenção, estou focado, com intenção de aprendizado, com o, vamos dizer, com o bonezinho de aluno, né? O chapéu de aluno, com toda certeza, com toda certeza, o educando ali igual todos. Como eu falei, assim, no Brasil a gente tem artistas fantásticos, né? O Mário é um amigo meu, e eu sou convidado, graças a Deus, assim, e continue me convidando, tá gente? Porque sempre que eu puder eu vou, mas eu sou convidado para a maioria dos eventos, e eu só não vou por questão de agenda. Esse do Mário, por exemplo, ele mandou um áudio, eu até zoou com ele, quando ele me encontra, eu falei, é, tive que vir, né? Você me ameaçou, ele me mandou um áudio, tipo assim, brincando, na zoeira, ó, se você não for nesse evento, isso e aquilo e tal, porque eu era, eu era para ser um dos profissionais ali desse evento, só que assim, o tempo era muito curto, e a gente tinha, né, que, sei lá, bolar ali, toda aquela estratégia, toda, né, negociação, isso e aquilo e tal, então ficou para um próximo, falei para ele, vamos, né, vamos conversar, deixamos para um próximo, provavelmente num próximo eu vou estar, mas, é, eu jamais tenho isso, de, ai, não vou, não isso, não aquilo e tal, jamais, gente, não, porque eu acho que é tão legal a gente olhar para, a gente olhar e admirar a arte do outro, e mais que isso, a gente se inspirar, tá, porque tem muita gente que vira e fala assim, ai, não, eu não vou, imagina, fulano, eu não vou fazer isso aqui, porque vai ficar parecendo o cabelo do outro, você acha que eu tenho meu ego, é tão inflado a esse ponto, de não querer fazer, imagina, eu quero, como eu disse, eu quero impressionar, entende, se meu amigo tem aqui para me contribuir, para isso, para aquilo e tal, eu vou, é, mergulhar, entende, e vou, como você falou, vou estar ali, vou estar assistindo, vou estar perguntando, vou estar dividindo, entendeu, e foi fantástico assim, e eu sempre faço isso no Corta Bonita também, né, fui lá, fiquei até o final, e amei o evento assim, tipo, muito rico, muito poderoso, assim, sabe, aí fiquei realmente assim, impressionado, sabe, com a riqueza, de todos os detalhes, assim, então, eu acho que a gente tem que sim ir lá, prestigiar, lá no RON também, é, o maior salão do mundo, a minha irmã falou, você vai, eu tinha um procedimento, inclusive vai ser hoje esse procedimento, eu tinha um procedimento para fazer, que eu nunca tinha tempo, nunca tinha tempo, nunca tinha tempo, e aí, estava marcado esse dia, só que não ia dar, para fazer esse procedimento, e ir no negócio do RON, aí eu fui lá, falei, Vitor, cancela, que eu acho importante, eu vou lá prestigiar o RON meu e tal, não só fui prestigiar, que fui lá no meu Instagram, entendeu, fiz um super post, porque sim, para nós brasileiros, é um super orgulho, a gente ter, né, um salão, que foi considerado o maior salão do mundo, ainda mais de uma pessoa tão fantástica, que é o RON meu, você sabe, entendeu, tão fantástica, tão de energia incrível, assim, que é o RON meu, então eu acho que é isso, eu acho que essa nova geração, tem muito de se abraçar, entende, se dar as mãos, assim, eu acho que a gente fazendo isso, a gente se torna cada vez mais forte, e a gente tira essa coisinha, que existia muito lá atrás de, cabeleireiro não é amigo de cabeleireiro, não gente, não tem isso não, aqui a gente é, a gente é amigo, a gente se ajuda, a gente vai lá, a gente faz, e eu acho que esse tem que ser o caminho, assim, sabe, então você vai me ver ainda, em muitos eventos, em muitos workshops, inclusive nos seus, e você também nos meus. Eu, não vejo a hora de ir, eu acompanho lá também, você falou, até você falou aquela questão do acabamento, é deslumbrante, né, enfim, eu acho que a gente, trouxe o que a gente se propôs a falar, se a gente continuar aqui, a gente vai, vai ser três horas, três horas, é, é melhor deixar, para uma outra oportunidade, porque aí fica devendo uma visita. Eu só queria, só, ressaltar um pontinho, né, inclusive muitas pessoas, que vão assistir o podcast, vão, vão querer, né, ouvir isso, a gente teve muitas, muitos vídeos nas redes sociais, é, fazendo comparação, né, de luzes, né, você já viu isso? Não. Sobre o cabelo da Virginia, né? Não, não vi. É, teve muitas pessoas, muitos cabeleireiros, ou até mesmo alguns sites, fofoca e tal, que fez comparação, aí que a Virginia saiu do cabelo, do salão com um tipo de cabelo, com um cabelo de uma cor, e no dia a dia dela, e tal, ela estava com cabelo de outra cor. Dentro daquele, daquilo que eu falei, sobre o, sobre a questão, que eu mandei uma mensagem para ela, e falei da luz, dessa vez, o que que ela virou para mim, falou, porque a gente sabe, Gabi, eu, eu não sei você, eu adoro fazer meus, meus conteúdos, tudo de celular, eu adoro, porque eu acho que fica muito mais fiel, eu consigo mostrar exatamente o que eu estou fazendo ali, exatamente a profundidade, o acabamento, isso, aquilo e tal, eu acho que a câmera, ela dá uma escurecidinha no ambiente, e automaticamente, isso reflete aí, para o cabelo, ela não só dá uma escurecida, como ela dá também uma esquentada a mais, né? E a cor da Virgínia, essa cor dessa mecha, ela é areia, ela é uma cor que não é tão quente, ela é fria, só a base, eu fiz essa brincadeira de misturar, essa cor mais, essa cor levemente quente, com essa fria, que seria a tonalidade das mechas, né? Atendendo uma coisa da pele, atendendo o gosto pessoal também da pessoa, então, e aí, teve muitas pessoas, né? Que, que inclusive, mandaram muitas mensagens nos meus, nas minhas redes, pedindo, ah, explica um pouco, né? Conta um pouco sobre isso e tal, e assim, gente, é assim, eu, como eu já disse, eu não faço cabelo para foto, para vídeo, entende? Eu faço cabelo, intencionalmente, para impressionar minha cliente ali, quando eu vou lá e viro ela para o espelho e tal, mas, para impressionar profissionais também, eu vou lá e tiro fotos com o meu celular, com isso, com aquilo e tal, o vídeo, isso e aquilo, que é extremamente fiel. E aí, só que, é o que a gente estava falando, é muito, é muito diferente essa questão, que assim, eu não vou controlar o tom, o meu propósito final, é mostrar exatamente a cor do cabelo que está ali, esse é o meu foco, já caíram várias campanhas de L'Oreal, vários vídeos, porque eu não aprovei, falei, gente, não está tão fiel, eu quero, e a gente teve que refazer tudo de novo, porque eu não aprovei, está lindo, o look, o menino que fez o vídeo, foi o que mais, assim, ele arrasou e tal, mas, o celular, ele tem outra proposta, e mostra com mais realidade, e aí, o ambiente que tem essa luz, natural, toda estourada, sem nenhum controle de luz, obviamente, vai deixar aquela cor chapada, entende? E vai deixar, o cabelo sem contraste, sem nada disso, então, essa questão da cor, né, que muitas pessoas, às vezes, comparar, e está assim no salão, e está assim, claro, no salão vai estar de um jeito, obviamente, porque eu quis mostrar ali, tudo sobre aquela cor, e aquela cor sim, tá fiel, se você ver a Virginia agora, primeiro que você vai impressionar, com o cabelo dela, porque está anos luz mais lindo, ao vivo, do que no celular, nós não somos super fotógrafos, nós não somos super videomakers, a gente faz ali, o que dá, porque todo mundo faz, entende? Mas se você ver ao vivo, é um cabelo assim, com tudo no ponto, e o legal é que, você consegue, identificar todas essas nuances, que eu quis comunicar, sabe, toda aquela elegância, daquela cor, então essa coisa, de você às vezes ficar, e outra, tem muita gente, eu até falei isso, disso em comentário, tem muita gente que fala assim, ah, mas é isso, é aquilo, gente, tem muitos profissionais até, eu não estou falando isso, para diminuir ninguém não, sabe, mas tem muita gente, que não acredita, que o cabelo perfeito existe, e só que o cabelo perfeito existe, o cabelo perfeito existe, o cabelo bem acabado existe, o cabelo tratado existe, entende? E é assim, só que, nós estamos falando, de uma pessoa, que sim, ela pode estar no salão toda hora tratando, ela pode estar no salão toda hora fazendo, sabe, ela pode estar retocando toda hora, ó, Virginia saiu do salão, no dia seguinte, não fiz biocolágio nela, falei, não quero fazer agora, e tal, vamos, né, porque não precisa, não sensibilizou, não fez nada, Virginia saiu do salão, ela falou, ah, não, mas eu vou estar em São Paulo, porque a Vi, ela é assim, ela é super dedicada, super focada, sabe, se eu falo para ela, ó, dessa vez que eu fui fazer o cabelo dela, eu falei para ela, ó, eu não vou conseguir fazer seu cabelo, se você não vir fazer uns três tratamentos antes, ela marcava de vir para São Paulo, as gravações, baseadas no tratamento, entende, então ela sim é uma mulher disciplinada, ela sim é uma mulher que investe, ela sim é uma mulher que tem bons profissionais à sua volta, que não é a realidade de todas, entende, mas sim, gente, eu tenho clientes e mulheres reais, entende, que tem cabelos perfeitos, elas mantêm em casa, mas que sim, abrir o fundo, sim, vai ter que estar no salão, a cada um mês e meio retocando, ou, você vai lá e abre todo esse fundo, e esfuma só o fundinho do tom dela, essa cliente não quer ter essa manutenção, mas sim, o cabelo perfeito existe, e a gente não quer, eu te mostro no meu celular, você vai ver todas as fotos, não tem uma edição, eu até mandei uma mensagem para a Virginia, e falei assim, nossa, esse menino que fez sua maquiagem, que é o Nick, que é o Nicholas, ele é fantástico, parece que fez túnel a maquiagem dele, eu até mandei todas as fotos, eu falei, vi, eu fui agora editar suas fotos, porque geralmente, às vezes, eu vou lá e dou um negocinho aqui, às vezes, o celular deixa a pele muito cinza, eu vou lá e só dou uma saturadinha, cabelo nunca, porque eu morro de medo, de ficar de um jeito ali, a pessoa fala, nossa, e eu não consegui reproduzir aquilo também no salão, então tem muito esse medo, mas zero editadas as fotos, zero editados os vídeos, a gente faz cabelo, gente, a gente está ali, porque todo mundo está ali na luta, sabe, para crescer, para fazer cabelo bonito, para entregar o melhor para a sua cliente, entende, não estão ali para mentir para ninguém, sabe, ou para enganar ninguém, tipo, o que eu posto, é muito fiel ao que está, porque senão eu nem vou postar, entende, senão vai cair, eu vou, acho que o vídeo da mudança anterior, você pode ver, eu não repostei, porque eu não achei que estava fiel à cor, entende, então é isso. Maravilha, e se agora para a gente fechar, se quiser eu dar uma dica para o cabeleireiro, que está aí no meio do trajeto, no começo para o meio, aí na carreira, uma dica para ele continuar? Eu acho que a dica, para o cabeleireiro chegar lá, mas eu acho que essa questão de chegar lá, isso é muito relativo, porque para mim o chegar lá já é a caminhada, às vezes eu chegar lá nem vai existir, mas só a caminhada que foi tão rica, e de tanto aprendizado, que para mim esse já é o chegar lá, mas eu acho que, eu tenho alguns pilares na minha carreira, na minha profissão, que me mantém aí, no meu foco, com os meus objetivos, e eu acho que essa questão de você educar a sua cliente da maneira com que você se sente muito bem para você entregar o melhor para ela, eu acho que isso tem que existir, a gente é muito dominado pela cliente, entende? Essa questão de ser dominado pela cliente, eu acho isso muito perigoso até, entende? porque às vezes, a cliente lá do lado não é ela que tem a expertise, é você, então você tem que conduzir, eu acho que você tem que ter sim esses pilares principais, que é um cabelo saudável, uma cor bonita, uma cor que dure, entendeu? Então eu acho que fazendo isso e focando, em todos esses pilares, não tem, tudo que você se dedica, todo o trabalho que você se dedica, que você se entrega, não tem como dar errado, então, acho que é focar mesmo e, enfim, esses pilares base, que vai fazer com que a gente chegue lá, no mais perfeito estilo. E como que eles te encontram nas redes sociais? Bom, o meu Instagram, para quem não me segue, é WNunes, com dois Ns no final, o Instagram do meu salão, é Beleza Fidalga, essa marca, ela vai mudar, já já, não de nome, mas ela vai ter uma roupagem completamente diferente, mas isso vai ser assunto para um próximo podcast. Olha, maravilha, então já temos aí um, enfim, um spoiler. E vocês me encontram no arroba genderline deudato, tem o arroba cortabonitooficial, e, se você gostou do episódio, curte, eu vou deixar na descrição do episódio, um link para você acessar o cortabonito, tem uma aula gratuita, para você aprender a fazer os cabelos que eu faço aqui, enfim, aprender a minha assinatura, e os cabelos de baixa manutenção, os cortes, tem uma aula completa, gratuita, experimenta, vê se você gosta, faz os cabelos, me marca lá, me manda no direct, que eu vou amar ver. Obrigado. Obrigado você, muito obrigado, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com você. E, cabeleireiro, amo você. Beijo. Tchau. 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 Tchau.